Eu quero agradecer a vocês que chegaram aqui até o final Você sabe, né, mano, que a gente tá aqui Separando o melhor conteúdo pra vocês E, véi, é cada rima cabreira Por isso que o primeiro saldo que eu já vou deixando aqui logo É pro Vinícius Moreira Obrigado, meu parceiro, tamo junto, tamo junto, tamo junto E é isso Logo depois do Vinícius, o salve é pro Romilson Muito obrigado, você tá louco Depois do Romilson, o próximo salve que eu quero mandar pra você É que tá aí do outro lado da telinha E vai absorver a Mikele Então, muito obrigado, camarada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas, elaborada a satisfação até a próxima Eu tô com febre, malária, CTH e Veste, cungu e zika vírus Pelo amor de Deus Por isso que eu faço cristalinho Não sei se interagir com os meus Pode crer, o que eu sei é que eu sou cristaleiro Eu posso ter até Bola, eu ganhei o primeiro, o segundo e o terceiro Pelo amor de Deus Aí, sabe por que eu fico bolado Porque os caras não fazem direito Isso é igual, mas de defeito Mano, tem o respeito, pô Deixa eu mandar tomar o cu, vai pra lá, você é feia Vem com essas bravas de cabelo Que isso? Não grita não, ficou legal Toma o cu de novo Isso aí é o emocional Isso aí é o orkult Se eu chegar de novo, ele me bloqueia no orkult Aí, ele falou do orkult Eu lembrei desse pivete Como com o cara que me manda tomar o cu Três vezes a referência pra internet Aí, na moral, você fala Ah, por quê? Vem aqui rimar que você não sabe fazer A rima sobressai Vai tomar no cu, vai, vai, vai Ô Dudu, o Neo MC vai clavar a sua sepultura Você falou que a vida é dura Só que água mole, pedra dura Tanto bate até que fura Eu esqueci que eu é do verso, mano Só que na batalha eu tô improvisando Mano, cê tá iludido Teu ambice tatuado Teu freestyle tá perdido Eu não tô perdido Mas disso eu sei Eu encontrei o ambice desses mares Eu sou rei Tanto bate até que fura Que besteira Eu nasci na cadeira E de onde eu venho Nós só pula da pedreira Mano, sabe que eu sou sensei Você conquistou isso no mar No mar pirata que é rei Aí, sabe que eu sou freestyleiro Eu nasci pra ser mais jovem Você ainda é marinheiro Nasci pra ser mais jovem Serei meu amigo Sabe que quando entra no meu mar Se mano corre em perigo O cara falou que é pirata Mas foi espanhar Na hora da guerra O fracassado nem sabe atirar Mano, sabe que eu faço improvisado Pirata, hoje eu vou nadar na prancha Eu sou surfista prateado Corra! Namorão sem bobeira Tô igual pirata Tô roubando-lhe a caveira Mano, sabe que nem esse man É magagético Chama mais três amigos Que seis virão um quarteto patético Hoje, cê pode até voltar em vida E seu freestyle é filho daquela vida Mulher é invisível Mano, sabe que eu sou sujeito nome Não preciso de quarteto Eu sempre me garantindo o meu nome Aí, menino Você não tenta Eu que tenho quarteto E tu que vai nas costas do Sérgio 90 Ei, 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 ei Ele falou que os manos da minha quebrada É seu fã Você entrou em contradição O que os manos me falam é Vem falar bem Cê ganhou do canto Espancou um boizão Isso é verdade Não vou te falar Sinceramente em tampa de pan Sabe o que eu respondo? Ele não vive em comunidade Por você ver o canto Tem que ir lá E eu vou mesmo Com humildade Simplicidade Sem recalque Eu não sou boizão Antes de você falar isso Eu já espancava o crauque Ele é meu amigo Você é um pivete Antes de você Souber sobre o boizão Você aprendeu na internet Eu já espancava o crauque Mano, tá ligado Que você é um pivete Esse mesmo mano Que você espancava E você postava coisa Lá na internet Esse mesmo mano Que você tá falando Quando você tá rimando Aqui no mic O mano Que você tá citando mal Mas chamou pra ser uma dupla Só pra ser sufado No hype Olha só É sem ladainha Sabe por que eu não tiro o crauque? Cê tem sua opinião E eu tenho a minha Moro? Até porque meu mano Eu não falho Se ele é boi Isso é fruto de trabalho Mas você que Faz o seguinte Ele que citou o crauque Quando eu falei de voz É meu mano Igual o crauque Você não vive no gueto Não sei por que você tá citando o crauque A batalha comigo Vá pro meu crauque tá seco Pô A minha vibe Você com ele Não sou 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 Ei 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 Sonho igual você Eu já tô ligado que cê começou no começo sem fama igual todos MC Só que a diferença é que eu cheguei no topo todo seu lado e até agora ainda não me vendi Eu também não me vendi Assim ó Eu citei o crauque Citei o crauque e eu já me empolgo Só que cê citou o meu filho a bolo Só que assunto de adulto deixa que eu resolvo Moro? Pode pôr aqui cê toma um pogue Eu sinto o crauque toda batalha você fala de polícia mas quando você um você corre Tem a ver camarada tá ligado que eu já vou nessa sessão Lógico que eu corro pra mim não sofreu pressão Quando você vê os polícia cê vai lá tocar na mão O tamanho do boot nesse pivete O boot é tão grande que ele peteca uma bola de basquete Olha só o bochecha sem simpatia O Salvador não parece o Jacarias MC Maldinho aqui precisa de ajuda O Big Mike é ideologia na minha frente e ele muda Ae Cê sabe que já repara O boot é grande mesmo cê vai ver na sua cara Me vou ver na minha cara Sabe que sua rima agora não se compara Eu vou rimando na humildade Gasta a sua ideologia Isso é versatilidade Versatilidade coisa que você não tem Tô portando o Versace Só que tido trem Enquanto isso mano eu tô matando o Mike Com meu pé de brancha só pra surfar no seu high Só pra surfar no meu hype Só pra surfar no meu hype Só pra surfar no meu hype O boot é pra surfar no hype Esse que é o pique Não vai surfar no hype Cê vai cair igual o Titanic Ae Minha moral Sabe o cardápio Você que abre os braços para o DiCaprio O Titanic é sincana eu vou no meu caminho Quanto isso eu sou músico Tô bem com o meu Ae Meu pé é grande como se fosse a canoa Cê achou que o patrocínio da Tsunami era à toa Falou que é à toa Só que a rima agora é mais a perfeição Agora já tá complicado Porque o bagulho vai apertar pro seu lado Vai tripar essa stripper que se prostitui por views Parece até a Maryle Moore de Chernobyl Cê tá fodida Sem maldade Eu vou acabar com a sua vida Antigamente a mulher era submissa Não tinha direito de voto naquele império machista Passou séculos pra conseguir essa conquista Por se enfiar no cu a luta da sufragista É porque eu faço rap por amor Se eu não representar as mulheres Eu não contraria com macho ou pressor Sabe por quê? Essa coisa é Você bate na sua própria mulher Não fala que é mentira Ela termina e fala na internet É sempre assim O mesmo papo Por isso que pra mim Você é um frango assado Você fala que eu vou respeitar Porque o rap é nóis Que é respeito comigo Primeiro abaixa a sua voz Você xinga várias mulheres Você xinga várias mina Eu vou te explicar Como que faz uma rima Aê Aqui no compromisso Você não é mulher Não é só uma buceta Que te torna isso Aê Hoje vai ficar explicado Porque o bagulho complica Aqui pro seu lado Aê Essa mina quer like Ela foi no barzinho E se embriagou de doses de hype É porque questão de rap Eu dou trabalho Se ser puta é balançar a bunda Me chame de puta pra caralho Aê 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 Ah Aê Esse MC tá nervoso, então vou te dar um remédio pra raiva Não vai pra corra assim, é, mano Por isso eu te falo que agora você toma o pau Na vida tá ali, ele é a prova viva Cachorro que late pro evaporado nacional E você se fudar É isso mesmo Sinceramente, agora fuzir Você não vai mais comigo Quando eu arrompei a porta do canil Ei, meu parceiro, tá tranquilo? Mas só que agora você vai ter que entender o bagulho Fazer o rap de verdade e você tem que entender Que quando eu rimo, mano, o hip hop sente orgulho Você tá falando de uma parada, mano Agora que o bagulho é de verdade, você calou Falou de nacional, o neo já chegou, o tchoreste já chegou E você já participou? O set é muito nosso Você fala até de nacional Você fala de profita, então manda outra mais rara Tá na sua boca, mano, isso daqui é verdade Esse cara vem falar de hype Tá na sua boca, cria ritmo com sinceridade Eu escolhi ele por rima E nunca foi por hype Aí, amigo, na moral eu faço a rima O conversa de verdade e agora só desanima Aí, irmão, escolheu sua dupla Você tá chato pra caralho O velho cagá tá tipo um supla Tipo um supla, mano Por isso que eu te falo na moral Você pode vir Só que eu sou macaque Tô com o cabelo amarelo Não sou supla Mas pode me chamar de saratim Tudo bem Yeah Yeah Freestyle in play Dois Uh Quer tomar meu trono Lembra da última batalha Eu prossigo Você tem dez Ganhar mais vinte Empata comigo O jogo virou Você tá ligado, meu mano O que eu vou fazer nessa guima Que com amor Lembra da nossa última batalha Entrou no tema Mano, você é orgulhoso Você até ia ganhar a batalha da aldeia Só que você ficou nervoso Agora vai do... O cante tá evoluindo Agora que ele faz freestyle Hoje ele tá repetindo As próprias rimas Antigamente era do Jaffari Ah, você tá brincando, né tu? Sinceramente, hoje não dá pra você Salvador que vai te mostrando Mano, como que agora você vai perder Torna-se um príncipe antes Sem ironia Daqui a pouco chega o punch Antes sou fria Hoje sou fria Ah, ah, ah A sua boca te zola Sinceramente, eu já vou na sessão Tá no lugar do Salvador Já vai fazendo a rima Aqui nessa disposição Ele falou que eu ganho roubado Sinceramente, eu tô entre os meus Tem o roubado que volta pra patéia A voz do povo é a voz de Deus Há, ah, ah, ah Eu acho que você tinha a zona E me deu o case Que estou valendo Ai sou, eu sou 후 Duque ponte queijo É, ah, 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 ah Ah, 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 ah Esprio, você tá brincando É que tu é o Edward Quando tá solto, sai brilhando Ah, 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 ah Na moral, ai, responde pra mim Qual que é o caso do meu pau Ah, 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 ah E aí, fase de eba Boa improvisação, olha o que que aconteceu aqui no caô Fui pro sol brilhante de caulquilo e você invejou É o meu nome de Jony que vou te gastar aqui no instrumental Cê tá de sacanagem pagando de bacana, o que não tem tanta gente que não, o que ele é 200 gramas Você é maneiro, você só chega aqui pra ficar falando, ô cheque de escravo O que ele tem várias pessoas mesmo, vários irmãos, a representação da verdadeira união Pegou a sacanagem dessa visão, por isso que nós faz sucesso e você faz reação Por que você quis saber do meu pau? Você quer perder a minha ex, eu te adoro A sua ex é profeta, me chama e ela me mora Aí, tá ligado, tá falando, ô só por que semana passada eu comi sua irmã Mano, o universo nem tá te ajudando, porque parou o trap, cê nem sabe a capela, né não? Esse cara fala que eu preciso do beat, mano, agora eu vou ter que te matar na improvisada Mano, cala a boca, eu não precisa de beat, o cara que já nasceu com toda essa levada Mano, preciso você pegar isso agora, ei, tá ligado, mano, isso é de séia Na verdade, mano, o morto não tá na minha frente, você baila pra baixo que eu te mato e manda pra terra Mano, você pega essa levada J.A. Luke tá mandando bem Você para que cê rima lá no vagão, só que J.A. Luke ele rima também Então por isso eu tô te matando, meu mano, cê tá percebendo como é que eu tô matando na capela Você tá olhando, mano, só que não consegue, porque se a levada cê não tem porque você sequela Mano, você fala que eu tô na brisa, na verdade o cara vai tomar no seu c... Na verdade eu não tô na brisa, eu sufro no beat, por isso que esse cara aqui me chama de Cadu Tá certo, tá certo, Jéssinha, tá certo Ah, 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 aí, alô, alô, da pizzaria Eu queria pedir um lanche e companhia, sim, sim, é, alcatra feito na brasa Ah não, não tem, desculpa, o beijo do Mike tá em casa Alô, é da pizzaria, eu vou rimando na destreza O gordão mudou o pedido, quer três pizzas de calabresa Não é pizza, mano, essa que é a levada Colou na pizzaria e saiu com a borda queimada E agora eu já encasso na batida Vamos na f***, já entenda uma coisa Nós não é dupla na batalha, nós é dupla, é na vida Cês é dupla na vida, ou seja, cês fizeram até um negócio Mas é aquele ditado do Mano Brau Vê cê só vê quem é quem, logo após o seu divórcio Olha o que tu tá falando, menina, pra mim você só tá brincando Olha que casal lindo e bonito, aquele casal que só dura um ano Pega a visão, garota, escuta só o que eu vou te falar Tem que adiantar jurar, amor, hoje, se daqui a pouco cês vão terminar Barulho pra bater ali Não me torno meu terror Essa improvisada MC se acha demais Na hora de rima não faz nada Sem maldade Te bata aqui na sessão Pra ser MC falta argumento Pra ser Tsunade Te falta o peitão Amiga e minha amiga Hoje aqui nós vamos falar do dia que os MC fizeram a batalha Tremer, véi Cê tá doido? Muito obrigado pela sua presença aqui Desce o like aqui pra fortalecer, né, mano Na nossa meta de um milhão de inscritos Porque não é fácil, não E também não é pra qualquer um E nós queremos dizer pra você Que se você quiser receber um salve também Você pode deixar o seu nome aqui nos comentários E pode ser que a gente mande um salve pra você, certo? Só que agora a gente vai ver os MCs que fizeram a batalha tremer o chão aí Porque tem punchline que sente mesmo no coração Coração treme, o chão treme, o microfone Então bora de vídeo aí E aí